O que é o nosso assunto? 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 O nosso assunto para hoje é para elucidar algumas dúvidas que alguns dos nossos irmãos se envolveram. Essas dúvidas aconteceram numa mesquita em que alguns irmãos recitaram um hadith hadith consoante o livro que eles leram hadith encontrasse no Musnad de Imam Ahmad e esse hadith foi autenticado por Checo Albano através de uma corrente autêntica em que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam o hadith foi narrado por Umm Aisha em que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse certamente que Allah e os seus anjos e os seus alunas quer dizer, abençoam ou aquelas pessoas aquelas pessoas que se encontram no lado direito do safo que significa as pessoas que se encontram no lado direito do safo eles têm a benção de Allah e dos anjos naquela mesquita aconteceu o seguinte ninguém queria ficar no lado esquerdo do safo então as pessoas todas corriam para o lado direito do safo diziam que este hadith como dizem eles é um hadith autêntico que Allah Subhanahu Wa Ta'ala ali o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse Allah e os seus anjos abençoam aqueles que estão no lado direito do safo isto é uma dúvida primeiro dizer o seguinte hadith foi narrado por imam Abu Dawuda e também imam Ibn Hibban realmente é hadith de Umm Aisha radiallahu ta'ala nha wa ardaha agora quando dizem que Cheikh Al-Alban certificou este hadith não constitui verdade Cheikh Al-Ban não certificou este hadith de lado nenhum nunca classificou este hadith como autêntico se não classificar este hadith como um hadith fraco o que Cheikh Al-Alban rahmahu allahu ta'ala classificou como autêntico é inna allaha wa malaiikatahu yusalluna ala alladina yasilluna soaf Allah e os seus anjos abençoam aquela pessoa que junta une os soafos são dois hadiths diferentes um hadith que foi classificado autêntico por Cheikh Al-Ban rahmahu allahu ta'ala Allah e os seus anjos abençoam aquela pessoa que une ata os soafos yasilluna as sufuf aquela pessoa que junta os soafos aquela pessoa que tenta fazer um soafo bem agora esse hadith de dizer que Allah e os seus anjos abençoam a pessoa que está no lado direito não constitui nenhum hadith autêntico Cheikh Al-Alban não classificou esse hadith em nenhum lugar até porque eles escreveram lá com caneta classificado como autêntico por Cheikh Al-Ban é mentira Cheikh Al-Ban não classificou esse hadith autêntico em lado nenhum esse hadith ao contrário nos sonam de Imam Abu Dawood Cheikh Al-Alban classificou como de corrente fraca hadith que foi classificado como autêntico é hadith de Barah em que ele disse quando a gente fazia solat atrás do mensageiro de Allah Muhammad nos amávamos de estar no seu lado direito os companheiros de Rasul Allah eles disseram amavam de estar no lado direito do mensageiro de Allah se usarem este hadith dizer que nós amamos de estar no lado direito do sofo porque os companheiros do profeta Muhammad também amavam de estar no lado direito do sofo mas tem outro hadith este hadith foi narrado por Imam Al-Bukhar ou narrado por Sayyidina Abu Dawood é um hadith de Sayyidina Abu Huraira em que o profeta Muhammad disse ponham o imam no meio e tapem os lugares vazios deixam o imam no meio depois façam o que? tapem ou preencham os lugares vazios este hadith como o outro também classificado de corrente autêntica por Sheik Al-Ban o que significa entre os dois hadiths o hadith que mais é usado é o segundo o sítul imam é um hadith que é mais usado pelos álimos por que? o profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam como ele fazia o salat hadith de Sayyidina Abdillahi bin Abbas radiallahu ta'ala nahu ardah hadith encontra-se no livro de Imam Al-Bukhar rahmahu alaihi sallallahu ta'ala que Sayyidina Abdillahi bin Abbas radiallahu ta'ala nahu ardah disse certa vez prenoitei junto do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi sallam e fiquei do seu lado esquerdo e o profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam pegou-me pela cabeça e posicionou-me no lado direito o que significa os alunos aqui começam um salat de duas pessoas a pessoa que vem a seguir que é o imam fica no lado direito este o lado direito para você que é seguidor quando é uma são duas pessoas o lado direito é melhor sim hadith é autêntico agora quando é Jamah também tem hadith hadith de Sayyidina Jabir bin Abdillah hadith encosta no livro do imam muslim Jabir bin Abdillah radiallahu ta'ala nahu ardah disse rezei junto do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi sallam e eu fiquei no seu lado esquerdo o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi sallam puxou-me para o seu lado direito depois veio Sayyidina Jabir bin Sakhar ficou no seu lado direito o que significa ficaram os dois onde um no lado direito um no lado esquerdo queria dizer e o profeta sallallahu alaihi sallam quando descobriu que duas pessoas estavam ao lado dele na hora de ir para o Ruku ele depois fez o que avastou para frente o que significa quando existem mais de duas pessoas ou três pessoas num salat o imam fica à frente as pessoas um começa no lado direito segundo do lado esquerdo e isso vai assim sucessivamente até equilibrar o que o sofo e não ficar todos no lado o que todos no lado o que no lado direito também Sayyidina Abdillah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Nhu Arda tal como consta hadith autentico narrado por imam muslim Rahmahullah hadith Sayyidina Alqama Iaswad e eles disseram entramos para fazer o salat junto de Sayyidina Abdillah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Nhu Arda colocou um de nós no lado direito e um de nós o outro no lado esquerdo no fim do salat e disse Hakada Fa'ala Rasulillah é dessa maneira que o profeta fazia é dessa maneira que o profeta fazia os companheiros do profeta Mohamed jamais entraram numa mesquita ou dirigiram o salat e todos eles dirigiram-se para o lado direito do sofo o que significa o hadith que esses irmãos leram é um hadith que lhes criou dúvida e continua a dizer que é um hadith que Cheikh Al-Alban jamais classificou autêntico nem pela corrente nem pelo texto nem pela corrente é autêntico é um hadith autêntico nem pelo texto é um hadith autêntico mas se é um hadith o que? fraco e algumas pessoas rejeitam de ser palavras de que? Aisha Radiyallahu Ta'ala anha wa arda mas sim palavras de Aisha são inna allaha wa malaiikatahu yussalluna ala alladina yassiluna sofo Allah e os seus anjos sim dão saudações aliás dão bênçãos abençoam aquelas pessoas que organizam que tentam arranjar o sofo quando você chega viu que sofo não está bem e você tentar posicionar-se no lado bom do sofo quer dizer para não deixar espaço ok quando você faz assim Allah e os seus anjos abençoam-te dão-te barca-te dão-te muita outra coisa não quando você está posicionado onde? no lado direito mas o imã certamente como é que se começa o sofo? como é que se começa o sofo? o sofo começa do lado direito do imã quando você chegar se você chegar está atrasado e chegou encontrou o sofo primeiro o sofo é do imã segundo o sofo é a seguir o terceiro o quarto e todos já estão preenchidos qual é a posição que você fica no lado direito ou no lado esquerdo? você fica no lado direito do imã a pessoa que vier fica no lado esquerdo do imã assim sucessivamente lado direito lado esquerdo lado direito assim é equilibrar o sofo e não fazer o que? tal como o profeta Muhammad disse idilo faça um sofo reto justo não faça um sofo torto então que Allah nos diz dar a taufi e compreensão a dizar como Allah khayyam não faça um sofo de e mas e euh c 母 l e e e e e i